Oi, professor, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que isso aí esteja bom Deixa eu fechar a porta aqui, tá dando E? Pergunte se feche a porta Tem que passar óleo de cozinha na dobradiça, gente, porque tá feia a coisa De noite o vento abre, eu tenho certeza que é o assombração que entrou aqui dentro de casa Vai, NYEEC Ah, e vocês viram falando de NYEEC que não tem nada ver uma coisa com a outra, né? Tirei as coisas de Natal daqui, gente, já virou um cenário simples de novo Mas aguarde, quem sabe no Carnaval não faça outro Quem sabe no Carnaval não coloque uns biquíni pendurados Uns penas, uns pisca-piscas Nem que a turma pense que eu tô fazendo despacho pra pomba gira aqui dentro do cenário. Ai, querendo os pais. Ai, eu creio. Vamos dar de assunto. Gente, vim aqui hoje pra nós reagir às quinquilharia lá da China. Aquela coiseira que a turma tem, que nós tem vontade de ter. Quando nós compra, ou não chega, ou se chegar não funciona, né? Mas nós não queria vergonha na cara, nós quer. Mas antes nós vem, então se inscreva, Fubá, nesse canal. Eu tô tão feliz que tem tanta gente se inscrevendo. Mas eu tô vendo que tem uma jaguarada aí que não tá escrita ainda. E eu não sei o que tá acontecendo. Não assista de clandestino esse canal, não. Regularize sua situação. Já lhe basta o SPC, o Serasa e seu nome chus na boca do povo. Se inscreva, Fubá do Céu. Quem tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai chamar mais gente pra cá, que eu tô vendo que vocês gostam dessa buja de gangueira. E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Mas vocês já sabem, né? Se não avisar, venha, venha que eu tô aqui, Fubá. Olha lá, quase tocou fogo no mundo. O que que ela tá fazendo? Uma máscara de cozinhar. Gente do céu, se pula um ovo grudo aqui na viseira dela. Olha lá, o que que é aquilo? Ai, não falou? Ai, nego... Nossa, mas quanto chá ela vai fazer? O que que é aquilo? Mortadela no meio do chá? Vorta aqui que eu quero ver. É muito rápido, tem hora. Olha lá, gente. Crente aos pais, chá de mortadela. Deve ser pra servir numa noite de frio no velório, né? Vamos ver o que mais. O que que é aquilo? É pepino? Mas que pepino não? Como que ela fez aquilo? Um apontador de pepino, Fubá do céu. Ai, mas o que? Só vai sair num rabinho de pepino lá na ponta. Olha lá. Sai daí linda loira japonesa. Não tem faca na casa dela, né? Vamos fazer com esse negócio. Olha, cozinha fica bonita. Ah, mas se pegar fogo também, gruvinha tudo assim, ó. Vira um líquido só. Não é verdade. Olha lá, Fubá, não pega fogo. Pô, acho que ela jogou esse negócio pra jogar na minha cara, né? Que é só pra falar que a cozinha dela não pega fogo. A única coisa que pega fogo aqui é nóis pra cada coisa dos outros, né? Olha lá. Olha a redinha de guardar as coisas. Gente, mas tá muito finíssimo. Olha lá. Põe pra dentro pra visita, não vê, não pedi. Fecha a porta, nem tchum, né? Olha o lixo de pendurar na porta do armário. Ah, mas aqui em casa deve pendurar mosquito, beronha, varejeira na porta do quarto. Não ia dar muito certo. Porta do quarto, na porta do armário. Que que é isso, gente? Tem um copo? Copo de pôr faca, Fubá do céu. Nossa, mas que essa faca grossa que cabe ali? Olha lá. Saco de dormir. Nossa, ela vai ficar quentinha. Imagina o calor que tá aqui com sua dor dessa. O régua da gente chega a pingar. Ah, e esse aí eu gostei, Fubá do céu. Mas parece que eles colocando na casa deles fica certinho. Na casa da gente tem gruvinha. Não dá certo. Ai, é muito rápido, né? Não dá tempo de nós analisar a situação. Um cozinhador de ovo, cozinha ovo, cozinha arroz, cozinha queijo, queijo, aquilo. Um colocador de óleo que não pinga. Ai, eu preciso de um desse. Urgente. A garrafa de óleo que tem aqui em casa a gente vai pegar, escapa a garrafa e fica só o rótulo na mão. Super importantíssimo isso. Ó, depois joga o óleo velho. Não, é óleo novo ainda. De faladeira. Olha lá, ó. Que que é isso? Que que é isso? Ah, e uma panela de cozinhar já comei em vorta. Sabe aquelas pessoas que não ganham te esperar? Olha lá, ó. A visita já come na vorta do negócio. Imagina o calor. Gente, que modernidade. Uma bucha que gruda. E gruda com força ainda. Olha lá, quer ver, ó. Colocou lá no buraco. Ah, acabou o vídeo. Que buraco da onde? Que que é isso? Um sapato de algodão. Não, não é. Gente, isso aqui não é desse que eu comprei na Luísa aquele dia? Que eu não testei pra vocês ainda? Eu não entendi. Que que é isso, produção? Vocês colocam um vídeo que ninguém entende. Olha lá, cadê? Ah, e é... Olha, deve ser de secar o sapato, né? Preciso testar o nosso que nós temos aqui. Urgente na vida. Que que é isso? É de matar mosquito. Nossa, imagina a situação que não tá essa casa. Pega a raqueta, pega o negócio de chupar mosquito. Põe outro negócio da tomada. Se abusar, o mosquito leva o dono da casa pra passear. Vai uma fortinha na Europa, né? Ah, pra ir na feira. Pra ficar mais fácil do ladrão roubar, né? Ele já pega e leva com a carrinha e tudo. Olha lá! Um pedaço de pau que vira castelo. Gente, não serve pra nada, mas eu quero isso. Olha essa mala finíssima. Pra você sair e viajar pra ir trazer um casarzinho de coroa pra trás. Mas, gente, tá demais essa modernidade. Que que é isso? Um pilão? Não entendi. É outro juntador de poeira, né? Dá pra colocar o anel ali. Entendendo a pessoa? Olha uma garrafa de macumba. Isso aí deve ser sal grosso com água de cemitério. Certeza. Nem sei se água de cemitério foi macumba. Olha o pezinho de cadeira. Pra assombração não arrastar de noite. Olha lá, ó. Fica firminha. Olha lá, meu Deus do céu. Uma pasta de dente que vem naquele negócio. Imagina, você tá na casa. Você confunde da pasta de dente com a misturinha de lavar banheiro, lavar vaso. Você vê? Seu dente tá branquinho, querido. É que nem vaso sanitário. O barco eu nem conto pra você. Olha, de acarcar o pé no lugar certo da meia pra fazer aquele negócio de podologia, não é? Não é podologia. Ah, aquele tipo de macumba de pé lá que conforme aperta o negócio cura o rim, aperta o lugar, cura a barriga, cura a coieiro virado de criança, cura pano branco da pele, cura cobreiro. Depende do lugar que você aperta, fubá. O que que é isso? Depressão? Ah, que bonitinho de aparecer o bichinho. Ué, mas o que que tem a ver com a moça com depressão lá? Peraí, volta. Será que eu não vi direito? Ah, eu não entendi nada. Deve ser uma depressão bravíssima, né? Eu não entendi. Ai, a capinha de celular. Olha o baita do bicho atrás. Ah, não, depois é cartão de crédito. Mas, mas isso aí, eu pergunto se cabe no bolso. Não adianta nada, ele tem que levar na mão. No meu bolso, pra mim, não cabe isso. Não sei o do seis. Veio do seis, é que nem o bolso do Mazaró. Uma cadeira, uma mesa, um escorredor. Um negócio de guardar tranqueira. O que que significa isso? Ah, e depois as coisas. Olha lá, gente, que chique. Olha, junta a poeira com a beleza desse negócio aí. Mas guarda tudo também, né? Não deixa um pra trás. Olha esse de guarda-faca. Aquela mulher bem brava, pra mostrar pro marido que qualquer coisa tá ali. Nem que seja uma tampa pra jogar que nem a cena pra ser uma guerreira, assim, ó. Na boca do marido. Uma fritadeira de ovo. Não tem panela na casa dela, né? Gente, eu também queria esse. Não sei porquê. Não sei nem usar, mas queria. Olha lá, faz de tudo. Ai, quem que come maçã descascando-se? Gente, banana então? Imagina, não tem dentro a pessoa? Ah, não, é pra dar pra criança. Ai, gente, judiação. Vocês falam... Como que vocês estão? Ah, de pôr shampoo pra não ter que furar a parede, né? A pessoa que diz de aluguel sabe. O nervo que é a gente querer furar uma parede no poder. Correr no risco do dono pedir a casa de vó. E uma vez eu deixei uma casa, eu furei tanta parede pra pôr quatro, essas coisas, que é a hora que eu devorvi a casa. Depois de um ano, a parede parecia tábua de pirulito. Tanto puro que tava assim, ó. O dono tá em matão e te xingar. Vamos ver se ela jogou de régua no chão. O que significa isso? Ó, e de fazer churrasco na casa e já vai puxando toda a fumaça. Ah, mas isso aí eu não queria, não. O gostoso do churrasco é a fumaça aí no nariz do vizinho. Imagina, eu queria que a Maibá que a fumaça levantasse. O que significa isso? Ah, lá, fubá, que praticidade. Ó, e o Seis contratando a turma aí pra fazer na sua casa, já faz tudo mais feito e deixa o chão sujo. Ó esse, só grudar. Toca fogo, toca choro, toca pano. Não, não acontece nada. Nossa senhora, quem vive nessa casa é uma raposa, né? O tanto de ovo. Mas pra isso que já existe a guardadeira de ovo, ó lá. Meu Deus, senhor. Tem ovo de qualquer lugar. Café da manhã é ovo. A tarde é suco de ovo. Ovo refogado, ovo frito, ovo cozido. Bolo de ovo, torta de ovo. Pão de ovo, shampoo de ovo. Que é pra ajudar a crescer, né? Lembra do shampoo de ovo da Colorama, fubá do céu? Se você lembrou, você tá no grupo de risco, querida. Se você usou, é pra você nem ter cabelo mais. Ó esse, de prevenir cabelo no ralo. Não, esse de prevenir salada no ralo, né? Ó o negócio de guardar sabonete. Sabão, né? Ó, e deve virar um cebo lá dentro que jamais se limpará nesse Brasil. Ah, e eu gostei desse negócio de guardar lixo. Olha lá, que prático. Depois, na hora de jogar fora, é só tirar e enforcar o lixo assim, ó. E pôr no pôr, me levar. Ó, e eu gostei desse negócio pra pôr no canto do banheiro. Olha, que prático. Esse eu queria. Olha lá. Gente, o que significa isso? Ah, pra pôr... Pra lavar roupa agachada, né? A Vem foi trepar no tanque, pegar alguma coisa em cima, quebrou, virou com o tanque e tudo. O marido ficou bravo, disse que não ia comprar mais. Falou, vou lavar roupa agachada. Não é porque quebrou meu tanque que eu vou virar porca. Limpando a... O que que é o produto? Não fala? Tô mostrando um monte de coisa. Será que é um negocinho de esfregar? Gente, mas não tem vassoura nessa casa? O que que é isso? Ah, lá onde a jaguara esconde as coisas, ó. O ladrão não achar. Não adianta nada. O ladrão leva o carro. Daí, quero ver. Joga ela pra fora, leva o carro. Com tudo escondido, né? Ele vai achando uma coisa a cada vez. Olha esse lixo que espica. Mas, gente, como que tá a modernidade? Olha, tá numa situação de modernidade, essas coisas de lixo, que daqui uns dias, você tá com o lixo da mão, você joga pra cima, passa um drone correndo e leva. Não cai no chão, não suja, você não tem trabalho. Os homens da coleta perdem o emprego, né? Não, mentira. Eles vão dirigir o drone. Olha lá, agora é o ladrão que tá encontrando as coisas. Olha lá, é outra mão. Vocês podem ver. Ai, que bonitinho. Nem sei pra que que serve, mas eu quero. Ela só fica assim. Olha lá, que bonitinho. Fica tudo louco. Olha o macaco louco. Ai, macaco tem guardar as coisas. Ai, puxa pra bunda do macaco. Olha lá. É o macaco tem guardar sacolinha. Se acabar a sacola, é só dar uma beliscada no cú do macaco e puxar que sai uma. Um oferecimento Carrefour de essa sacolinha assim, ó. Uma luz, colocar no carro. Você vai fazer uma boate dentro do seu carro, lá, ó. Coloca as luzes pra piscar, já bebe um pouco de gasolina, já fica louca, né? Liga o Giroflex. Giroflex é o carro da polícia que tem, né? Mas você pode ter certeza, se fizer isso, o carro da polícia há de chegar, querida. Você não vai perder o Giroflex, não. Nossa, mas aí que tanto mostra as coisas de carro, não tem carro, gente. Não tem nem bicicleta, tem que mostrar umas coisas de pôr na Havaiana pra mim. De grudar o celular. Nossa, esse povo não desgruda do celular. Aonde que tá a lei, que espécie de país que é esse? Olha lá o carregador que gruda sozinho. Olha lá, é só apontar o rabinho assim, vai, toque. Olha lá. Meu Deus, não é preciso desse, fubá. Olha lá, vem que nem pobre na dívida, assim, ó. Grudou na hora. Nossa, vocês viram quanta novidade que a dona China tem? Meu Deus. Olha, acho que se nós morasse lá, fubá, vou ser sincero com você, porque aqui o nosso dinheiro já não para. Nós vem o 99, porcariada, nós mói tudo. Catálogo tá bom, então nós fica louco. Imagine nós na China, nós gritar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Dê uma olhada, boba, pra você até gostar. Traga mais gente pro canal, fubá do céu. É quase carnaval. Não sei o que significa, mas traga. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, porque eu quero saber de tudo, seis felizes e sorridentes. Nem que tenha problema na vida. Vai fazer o que, fubá? Tchau, até o próximo vídeo.